Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui no cerrado para mostrar para vocês a Copaíba. O meu nome é Raul Serahuda, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, a Copaíba é uma árvore do cerrado brasileiro, da Amazônia brasileira, da Mata Atlântica, da Caatinga, ou seja, nós temos ela em todo o Brasil, no mundo possuem catalogadas 28 espécies, sendo que 16 delas são encontradas no Brasil, 12 na Floresta Amazônica. Está aqui, nós estamos no cerrado goiano e as árvores aqui, as copaibeiras daqui, elas atingem de 10 a 15 metros de altura, não mais do que isso. Então, está aí. Para quem não conhecia, nós estamos no mês de maio, hoje é dia 2 de maio de 2020, a copaíba está início, ela dá esse fruto, essa castanha, que no interior dela, essa vagenzinha aqui, ela é monosperma, ou seja, só tem uma única semente, arredondada, de cor preta, que vai ficar madura no mês de junho, julho. A floração dessa árvore aqui, da copaíba, da copaibeira, ela ocorre em dezembro, em janeiro, dá uma flor, um amarelo claro, que tem umas panículazinhas na porção final, antes de dar esse fruto, dar essa florzinha, tá? Então, parece uns pelinhos, amarelinhos, então, amarelo claro, tá? E essa árvore também é conhecida por pau d'olho. A copaíba, pessoal, ela é o gênero, copaífera, possui, como eu disse anteriormente, 28 espécies. Então, se você, na sua região, tem uma copaíba, e é semelhante com essa, deixa aí nos comentários, ela é semelhante, tá? Essas folhas, você pode notar aí que as folhas, elas são alternadas, né? Então, ela... A gente chama, que ela fala que as folhas, elas são paripinadas, certo, pessoal? Então, elas possuem, em média, 4 a 5 pares de folíolos, como vocês podem ver aí, ó, 4, 5 pares, em média, normalmente são 4 pares de folíolos, tá? E é... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, tá aqui uma folha da copaíba, tá? Mostrar o verso da folha. Olha, a parte superior. Então, possui, normalmente, 4 a 5 pares de folíolos. E aqui o verso. Tá aí, dessa joia do... da flora brasileira, que é a copaíba, que é dela que se extrai aquele óleo, o óleo de copaíba, muito utilizado para fins medicinais. Tá ok, pessoal? Então, tá aí, mais uma vez, as sementes da copaíba. Se você é a primeira vez que está assistindo o meu canal, já se inscreva no canal, pessoal. Dá um joinha aí, se inscreva no canal. A gente mora em Goiânia. Então, a gente sempre, todo final de semana, a gente vem aqui no cerrado para mostrar essas curiosidades para vocês. Deixa eu mostrar o tronco aqui da copaíba. Olha só a prova. Alguém já veio aqui, provavelmente há uns 3 anos atrás, e retirou o óleo. Tá vendo? Essa é uma forma errada de fazer. Normalmente, se faz com um trado, com um arco de pua, faz um furo, e retira-se o óleo. Olha só, totalmente errado. Uma forma totalmente errada. Então, o óleo dessa árvore é uma forma de sustentação de muitas pessoas que vivem, muitos silvicultores, que vivem da floresta. Esse óleo aí da copaíba, o uso medicinal. Pessoal, quando a gente fala em uso medicinal, a indicação é sempre procurar um profissional da área. Um fitoterapeuta, um médico que trabalha com plantas naturais, um naturalista, tá pessoal? Um médico que se dedica à fitoterapia. Olha aí, pessoal. Muito legal, tá? Então, assim, vamos lá. A utilização do óleo dessa árvore aqui, da copaíba. A utilização dele é utilizada para quem tem queda de cabelo, para quem tem caspa, para quem tem espinhas, para quem tem aquele melasma, que são aquelas manchas de sol da pele. Ou seja, ele ajuda a clarear o óleo, né? A utilização do óleo de copaíba, ajuda a clarear a pele. tomando, né? O uso interno, para quem tem dor de garganta, tem rinite, sinusite, asma. Três gotinhas, duas a três vezes ao dia, tá? Ele ajuda demais, também, para o tratamento tópico, em feridas da pele, feridas de difícil cicatrização. Tá aí. A copaíba, ele, existem alguns cremes associados com a arnica, mais óleo de copaíba, para quem tem dores musculares, né? O pessoal da fisioterapia utiliza bem o óleo de copaíba, as massagens, tá? E também tem a ação, além de várias outras ações, ele é vasodilatador periférico, ou seja, ele auxilia no tratamento das estrias. E a copaíba, pessoal, tem uma ação anti-inflamatória, muito boa, tá? E um antisséptico espetacular. Se você gostou do vídeo, se você gostou dessas informações, dá aquele joinha, tá? Se inscreva no canal. O intuito do canal, pessoal, é mostrar a morfologia, tá? É mostrar, aqui, para a gente falar, olha, eu estou aqui no Cerrado Goiano, no mês de maio, e ela aqui, ela está nesta, está desse jeito aqui, ela não cresce mais que 15 metros, né? Então, assim, o tipo do fruto, a morfologia do fruto, é dessa forma aqui, a castanhinha é preta, as folhas possuem quatro a cinco folhilos, né? Então, é isso aí. Ela é uma árvore que não é leitosa, tá, pessoal? E não tem espinhos. Essas informações, que a gente quer passar para vocês, existem muitos profissionais, espetaculares, pessoas aí que colocam vídeos da Copaíba no YouTube, por exemplo, o doutor Dayan Siebra, né? Então, assim, o Daniel Forjas, então, assim, pessoas que realmente têm conhecimento, tá? O intuito desse canal aqui é mostrar principalmente a morfologia, para que você conhecendo, você possa preservar, tá bom? Então, é isso, gente. Eu deixo aqui meu muito obrigado, tá? Por você que assistiu o vídeo até agora, tá? Por você que se inscreveu recentemente, inúmeros e inúmeras pessoas se inscreveram no canal recentemente, então, eu fico muito, muito agradecido. É isso aí, gente. Tenham todos uma excelente semana, e até a semana que vem, com um novo vídeo, com uma nova curiosidade. Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima.